É o primeiro turnê do Negão do Recanto César é o primeiro 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 é mais de fase. Mas desde a fé, três, e fazer viver no nosso passado. Obrigado. Primeiro torneio de bolinho do Negão do Yashun 2, direto de salas do Enquimão do Bar. Já bom, gente bonita, gente amiga. É o canal Tino Quilo Recanto, a gente presente. Primeiro torneio de bolinho do Negão do Yashun. Que bola, hein? Que ficha o Prado de Almeida. É que foi pra você ir com o que efe. Ou feminina que não vai ser o melhor? É o Andes, a senhora adora, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver.